Olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Note que a terra quer, fica tudo em pé, quando ela sai para o lagar Essa dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação Hoje te rodo de ciúme, se me atrasou de ciúme, se me atrasou de ciúme, se me atrasou de ciúme Ela deixa nos falar, garçom amigo, apaga a luz da minha mesa Se eu quero esparra, traga mais uma garra Hoje eu vou me embriagar, quero dormir para não ver Outro homem que abraça, garçom amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero gerar a luz da minha mesa Em mim é tão tristeza, traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar, quero dormir para não ver Outro homem que abraça Outro homem que abraça, garçom amigo, apaga a luz da minha mesa